Eu tô de olho aqui no mapa, porque parece que Mirante é um ponto aqui pra frente. Cara, Mirante, tem nome esse Mirante ou não? Hum, só olhando aqui no mapa pra ver. Daqui a pouquinho eu vejo se tem nome. Aqui a gente tá a 17km de gramado. Descubra o requinte de gramado. Fondue. Fondue. Fondue Fondue, eu nunca sei. Olha aí, mais casinhas bonitas. Mas essa não é de madeira. Aqui ó, vista panorâmica 100m de Parada da Torre. Parada da Torre. É esse aqui, o Mirante. Ah, tá lá embaixo. Lá embaixo, Mirante, dá pra ver onde a gente pode estacionar. Estacionei a Kombi ali, agora a gente tá procurando a entrada, eu acho que aqui do lado. Pra gente poder, engraçado que o Mirante é pra baixo, né? Diferente, o Mirante é pra baixo. Será que é aqui? Muitas lavandinhas aqui. É, lavandas, né? A gente vê muita plantação de lavanda. Olha que bonita. Deve ser passando por aqui, né? Será que pode entrar cachorro? Acho que pode, né? Não tem placa? Não, não. Pera aí, meu irmão. Vamos lá, vamos lá ver essa vista aí. Ih! Deu ruim. Deu ruim porque tem escada. Então a escada, a dona Luna não vai descer a escada, não é isso? Hein? A escada é vazada. Quando a escada é vazada, ela trava. Ela trava. Ela ainda não é comigo, não. Ela trava. Me deixa lá na minha cama que eu fico melhor. Aí, ó. Voltamos. Aqui tem tipo um restaurante e tem uma escadariazinha de madeira. Então a Luna não ia curtir muito. Se bem que não é vazada, não. Ela desceria, sim. Ela desceria porque não é vazada. Ela não é muito fã de escada. Ela diz que prefere ficar lá. Mas tem ventiladorzinho dela, tá tranquilo. Vamos ali rapidinho. Ó, ali. Tem um deck lá embaixo, ó. Ó o pessoal lá no mirante. Pra cá tem o mirante e pra lá tem uma pousada. Eu acho que isso aqui é uma propriedade particular que eles fizeram. E aí o pessoal vem pra cá pra vir e tirar foto. A vista é muito bonita, né? Então eles aproveitaram. Ali no meio tem uma, tipo, uma rosa dos ventos, né? O pessoal parou ali pra tirar foto. Olha a vista aí da beirada, ó. Tem um deck aqui embaixo. Uh, é bem alto, hein? Lá embaixo tem um rio passando. Nossa, a vista daqui realmente é muito linda. Muita montanha, né? Lindíssimo. Hoje ainda tá mais badalado aqui porque estão armando ali um pedido de casamento. Então aquilo ali não fica ali normalmente, né? Não, aquele enfeite ali é pra alguém que vai propor alguém hoje, olha só. Tá cheio de fotógrafos. Era eu que ia pedir pra você, cara. Ué, casar de novo? Você não quer? Quer casar comigo? Casar de novo? Casar de novo, é. É bodas? Bodas de papel de pão. Bodas de papel de pão há quantos anos? Tem vários tipos de bodas, né? Tem, eu não sei o nome de nenhuma. Vocês veem que bonito, ó? É tudo verde. Muito verde. Quer ver verde? Vem aqui ver verde. Muito verde. Vamos voltar lá pra Combinha. Que a Luna já mandou uma mensagem que ela tá chateada lá. Que ela quer ir pra Gramado. Que a Luna tá achando que Gramado é um lugar onde ela vai correr e brincar. Ah, tá. Ela tá achando que Gramado é um grande pasto cheio de grama. Cara, que é um grande pasto. De onde vem esse pasto? Um grande Gramado, ué. Um grande pasto. Porque ela é uma vaquinha. Ah, porque ela é uma vaca. Pô, qual é a tia? Que é isso? Voltamos aqui pra estrada. Espera nesse lugar aí, ó. Aqua Motion. Ah, tem um parque aquático aqui. O que é? É um pouco aqui pra frente, chegando em Gramado. Hã? É. Agora eu quero ir num lugar que tem aqui também um pouquinho pra frente, que é uma plantação de morango que você pode escolher. Você pode escolher os morangos. E aí tem plantação também de amoura e framboesa. Não sei se tá na época. Ué, mas hoje lá no mercado eu podia escolher o morango também, né? É, mas aqui você escolhe da plantação. Do pezinho? Do pezinho. Então você vai ser uma agricultora de morango. Colhedora de morango. Que banhelão aí, ó. É uma cachoeira. Que banhelão é quatro quilômetros. Só que é quatro quilômetros aqui pra dentro. Pra lá. Ah, entra aqui, né? Eu acho que é essa entrada aqui, né? É... O morango... Ah, ali a placa. Museu dos Beatles. Olha. Mais de mil itens. O morango é ali, ó. Naquela placa. Ah, ele já passou aqui antes? Não lembro. Não lembro. Tem que sair da pista. Deixa a galera passar. Olha, mais uma placa de café colonial. Aqui tem muito café colonial. É um café bem caprichadão. E é à vontade. Paga cinquenta reais e pode comer à vontade. Cara, eu tô lembrando desse morango. Eu acho que a gente já veio aqui. A gente já veio aqui. Não lembro se era aqui não. Não era descendo uma serra assim. Não era aqui? É muito igualzinho. Era lá pra... Aquele lugar lá que a gente passou, que a gente parou a Kombi num lugar deserto assim. E foi almoçar. Era ali naquela área ali de... Não lembro onde era. Eu só lembro que era uma entrada exatamente igual a essa. Vai que era aqui, né? É. Talvez, né? Eu lembro que a gente comprou uma geleia de morango e uma caixona com uns morangões bem bonitos. Olha que uma Kombi. Olha lá, estacionamento cliente. Morango. Aqui, ó. Isso. Aí, morangos aqui, ó. Vamos entrar pra ver como é que é. Olha só que legal. Isso tudo é morango. Eles ficam dentro dessas estufas, ó. Aqui as estufas número cinco. Olha que maneiro. Isso aqui tem um negocinho com água, ó. Aí vai passando água pelos moranguinhos aí. Vai tudo nascer morango. Ó. Ganhamos aqui uma amostra grátis. Nossa, é bom. Desgustação. Ganhei um chapeuzinho e uma cestinha porque eu vou colher morango. Tá toda caráter. Aham. E aí, vai colher morango? Vamos colher morango. Vamos lá. Ó. A gente escolhe um branco vermelhinho. Esse aqui tá bem bonito. Aí é só pegar e dobrar. Ele quebra. Ih, que maneiro pro lado. Aham. Ó, o moço ligou um trator ali do lado. Não sei se ele vai fazer plantação. Então, se tiver barulho aí é barulho de trator. Nossa, eu tô me sentindo muito colheiteira. Colheitadeira. Colheitadeira. Você é praticamente uma máquina de colher morango. Olha esse aqui que bonito. Lindo, né? Aí, aqui é o seguinte. A colheita é gratuita. Só tem um outro preço no quilo, né? E tudo que você colhe, você tem que levar. Então, você não pode escolher os mais verdes. Só tem que levar o verde. Olha lá. Vai o moço embora lá com o tratorzinho. Ela disse pra escolher os bem vermelhinhos, que são os que estão mais maduros. Hummm. Tem alguns verdinhos assim, ó. É, esse aqui tá na cena ainda. Pufo, né? Esse aqui. Não tem a maçã verde? Esse aqui é o morango verde. É o morango verde. Olha esse. Tá bem vermelhinho, bonitinho. Dobra aqui. E puxa. Tá sabendo, hein? Muita habilidade. Que legal. Ela disse que é pra gente se manter nessa fileira aqui. Porque eles têm, tipo, as datas certas de colher, né? Aí, se não tiver tudo que a gente quer aqui, pode ir lá pra 6 e pra 7. Que é aquela lá que tá bem maiorzão, bem maior. Mas eu acho que vai ter tudo aqui, né? Ah, acho que vai. Todas... Ui! Buraco! Todas essas 4 fileiras de cada, essa estufa, a gente pode colher. É porque tem que pisar aqui na madeirinha, ela não pisou, ó. Eu não tava olhando pro chão. Mas eu acho que aqui a gente vai achar o que a gente quer, porque mais é pela oportunidade, né? Ah, é muito legal, gente. Olha que maneiro. Morango direto do pezinho. A gente já colheu morango uma vez. Morango? É. Sabe aonde? Lá no Rio Grande do Sul. Ah, não. Era cenoura, era cenoura. Ah, era cenoura. Foi aqui no Rio Grande do Sul. Foi cenoura numa... Na viagem de bicicleta. Não, na viagem de bicicleta. Foi em Torres. Na casa daquela família que a gente ficou. Eles tinham uma plantaçãozinha de cenoura lá no fundo, a gente colheu. É, então já era Rio Grande do Sul. Não era morango? Tô na dúvida, hein? Era cenoura. É cenoura, né? Eu acho que era cenoura. Até fizemos um bowl de cenoura, lembra? Com a cenoura. É, é verdade. Que legal, né? Saudades da viagem de bike. Stephanie coliteira. Mas você é uma colheiteira de primeira, hein? Colhi muitos morangos no cesto cheio. Muito legal, né? Os morangos eles vendem lá dentro a... Quanto que é? R$25,00 o quilo? R$25,00 o quilo. Já colhido por eles que são profissionais. E aí se você quiser ter a experiência de colher você mesmo, sai a... R$32,00 o quilo. R$32,00 o quilo aqui, ó. Escolheu um pouquinho aqui, deve ter uns 200 gramas aqui no máximo. É, só pela experiência mesmo de colher o morango do pé. É muito legal. Muito bacana. Eu vou até colocar ali um chapéu agora pra eu te dar uma foto. Tem que combinar, né? Ela falou que quer um chapéu? Eu falei, ah, não quero não, mas agora eu tô querendo um chapéu. É um chapéu que você. Os morangos ficam assim debaixo de um plástico pra ficarem protegidos aqui, ó. Tem um telhadinho de plástico. Porém, é quente assim mesmo. O raio de sol passa por ali, mas é pra não cair chuvas pesadas e não destruir, né? É, eu acho que é pela chuva mesmo. Porque como é uma fruta muito delicada... Sim. Acho que se chover muito, cai a terra e a planta toda por fora, né? E ela é uma fruta hidro. Ela fica assim, ó. Aqui dentro tem os pezinhos. Então, todas essas mangueiras, elas vão até lá embaixo assim com os furinhos. E aí fica sendo molhado de tempo em tempo certinho, né? Inclusive, a vala que eu quase caí ali é pra passar água. Acabamos de colher todos os moranguinhos aí. Deu meio quilo. Olha só. Meio quilo, né? Foi essa caixinha aqui. Esse que a Stefaninha colheu meio quilo e a gente comprou mais um quilo. E aqui também compramos, é... Mais ou menos isso aqui? Framboesa. Framboesa. A gente nunca tinha comido. Tem o gosto exato da gelatina de Framboesa. Já comeu a gelatina? É. Eu achei o cheiro mais parecido com a gelatina e o gosto um pouquinho diferente. Olha que bom. E tem uma textura meio gelatinosa também. Tem. Parece um pouco Amora. É parente da Amora, com certeza, né? Ah, é pelo menos primo, né? Ah. Muito bonitinho essa fruta, né? Muito bonito. Muito bonito. Aqui tem um laguinho que tem uns peixinhos aqui. E tem um negócio dizendo que tem umas abelhas aqui, nativas brasileiras, que elas não tem ferrão, ó. Meliponário. Meliponário. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se ainda tem abelha aqui, ó. Aqui dentro a gente vê umas abelinhas voando, ó. Não vou chegar muito perto pra não incomodar elas ali, ó. Que bonitinha, né? Elas são bem pequenas. Essas abelhinhas pequenininhas ali, ó. Elas são minúsculas. E elas não tem ferrão. Aqui, ó. A casinha delas aqui. Aqui também, ó. E não tem ferrão. Você pode vir tranquilo que não vai te pegar nada. Elas não tão atacando. É, brincadeira. Ó, chegou mais gente pra colher morango ali. Que bacana, gente. Que experiência legal, né? Muito legal. Já tinha colhido morango? Não, nunca. Nunca? Nunca. Acho que nunca. É que eu me lembro nunca. Vocês já viram um pezinho de morango? Geralmente os idosos tinham em casa, né? Um pezinho de morango. Será que sua bisavó nunca teve um pezinho de morango? Minha bisavó, ela já tentou plantar morango. Só que é uma planta difícil de cultivar. Sim. Aí sempre os bichinhos acabavam comendo morango e não chegava a crescer. Fala, minha galera. Tô na área. Só esperando aqui, ó. Cadê meu morango? Você sabe que a Luna não gosta de morango? Não, dá um morango aí. Desse aí eu vou comer aqui. Deixa eu provar um morango. Vamos ver, Luna. Você come morango? Eu como qualquer coisa, meu tio. Me dá um morango ou uma framboesa aí. Senão o bicho vai pegar melhor. Framboesa eu ainda não pesquisei se você pode comer, Luna. Morango? Não, pode me dar que eu vou comer. Morango eu sei que você pode. Me dá que eu vou comer agora. Eu quero comer o morango. Dá aqui na mão uma pontinha de morango. Vamos ver se você come morango. Toma pra você. Moranguinho. Que isso, cara. Você tem cheiro de comida não, hein? Olha aí. Cuspi. Você não tem comida não, cara. Que isso? Ô, Luna. Come um moranguinho, cara. A gente viu. Você pode comer. É gostoso. Deixa eu ver. Deixa eu tentar. Eu vou tentar mais uma vez. Pera aí. Cadê? Ó, mais uma vez. Vamos. Come morango. E aí, cara. Tem um gosto. Ih, rapaz. Gostoso, hein? Ih, tia. Gostei disso aí, hein? Hum. Tá muito docinho. Tá docinho, né? Dá a frambuesa aí, tia. Dá a frambuesa. Um pedacinho da frambuesa aqui. Vamos ver se ela vai comer. E deixa nos comentários aí. Cachorro pode comer frambuesa? Vamos saber se pode, Luna. Prova essa aqui. Essa é a frambuesa. Ih, tio. Deixa eu ver. Caraca, essa é uma delícia, hein? Essa aí eu já matei e já comi tudo. Muito obrigado. Valeu, galera. O que come de tudo? Igual a esse? Tudo. Não recusa nada. Aqui, ó. Pera aí. Agora tem que trocar de mão, né? Botar a mesma mão na mão do cachorro, não dá, né? Hum. É muito confuso. Vai sumindo na boca. Parece gelatina. É uma gelatina natural. Parece uma amora mais gelatinosa. Eu acho que a pessoa que inventou a gelatina comeu essa fruta e falou, caramba, vou inventar gelatina. Ah, então a gelatina foi inspirada pela frambuesa. Provavelmente, né? Acho que sim. Aí, ó. Mais uns girassóis ali atrás. Não tô te falando que tem muito girassol por aqui? É, todo mundo tem, né? Será que dá sorte? Aí que a gente comeu agora. Foi aqui que a gente veio, sim. A moça até lembrou da gente. Só que eu tava lembrando o seguinte, que a gente veio de lá. Então, por isso que eu lembrava que era à direita. Ah, tá. A gente veio daqui pra lá. Hoje a gente tá fazendo caminho contrário. É, a gente veio de Gramado pra cá. E tá diferente, porque fizeram uma obra ali e tal. É, tem uma obra ali. Mas eu tava lembrando. É, quando a gente... Antes que eu te falei, né? A gente já veio aqui. Quando a gente entrou lá no balcão assim, eu falei, caraca, foi aqui. Com certeza. Muito gostoso do morango. Muito bom mesmo. Agora, vamos seguir mais um pouco, que já estamos pertinho de Gramado. Tem muitos, mas muitos, muitos outdoor no caminho de Nova Petrópolis pra Gramado. Inclusive, tem um negócio ali que me chamou a atenção, que tá escrito Única do Mundo. É aquela ponte. Ai, é aquela ponte de vidro. Coragem, coragem. E tem um negócio, tem um carrinho embaixo. Não tem coragem. Eu vou fácil. Não tem coragem. É em Canela. Isso é corajoso, né, cara? O que é? Aqui tem coragem. Lembra desse... Aqui tem coragem. Matador de onça. Olha, Gramado Hollywood. Dream Cars. Robin Hood. Tarros antigos. Olha, com vinha. Com vinha corujinha ali. Olha lá, Be Wine, seja um vinho. Não é isso? Be Wine, seja vinho. É, seja vinho. Ah, fruteira. Tá vendo? É fruteira aqui. Fruteira. Fruteira. Fruteira Krauspenach. Algum nome, algum sobrenome em alemão. É, parente do Copenhagen, né? Krauspenach, Copenhagen. Sim. A gente acabou de passar no pedágio e aqui na frente tem a Snowland. A gente já veio aqui, é um parque de neve, é muito legal. Bem interessante, né? É, a gente patinou na neve lá dentro. Aí tem uma parte que é... Na verdade a gente patinou no gelo, né? É verdade. Tem uma parte que é neve mesmo. Aí eu fiz anjinho de neve. Eu acho que é pra cá, ó. Pra essa parte de cá. É, pra aquela parte ali. Aí dá pra descer numa boia grandona também, no morro de neve. É muito maneiro. É, antes desse a gente foi com medo da câmera congelada. Ah, Renata, era muito frio. Era uma câmera que tinha zoom, né? Era um frio muito, muito frio. Muito congelante. E é legal porque é uma neve artificial, mas ela é de verdade. Ela é feita com um processo de verdade. Mesmo processo natural. Na atmosfera e tal. Aham. Interessante pra caramba. A gente coloca roupa de neve mesmo. Vai tá passando card aí, no cantinho, pra vocês assistirem. Na verdade, a gente coloca roupa para neve. É, não é uma roupa de neve, né? Uma roupa de tecido, né? Porque roupa de neve vai congelar mais a gente ainda. Vai congelar. Olha esse corredor de hortência que a gente tá passando. Bonito, né? Olha, tem hortência pros dois lados. Tudo muito azulzinho. Essa é hortência? Eu nunca sei qual é qual. É, essa aqui é hortência. Chegamos aqui no pórtico da entrada de gramado. Tem muita gente aqui. Tirar foto, né? Deve ser pra tirar foto, né? Na entrada da cidade. É, igual a ti. Agora eu vou correr e eu vou entrar no drama. Essa aqui é a avenida das hortências, que eu tava dizendo. Mas essas plantinhas aqui não são hortências, não. Aquelas ali são, ó. Ah, tá. Pro outro lado. Pros dois lados, ó. Hortência pra lá e pra cá. Bem florido também. Muito bonito. Chegamos aqui no centro. Bem no centro mesmo. E a cidade tá muito cheia. O trânsito... O trânsito tá muito intenso. Tá caótico o trânsito. Tá bem caótico, olha. Gente, passando, tô todo aquele lado buzinando. Mas a depuração tá linda, né? Sim, tá lindíssimo. É porque hoje também é dia 29. Dia 29 de dezembro. Aí complica, né? Aí, né? Estamos quase no ano novo. Legal que as esculturas é no meio do caminho, então tem que ficar de olho. E tapa a faixa, né? Verdade. E aqui também é igual em Nova Petrópolis. A pessoa entrou na faixa, os carros têm que parar. Tem várias casinhas ali que parecem ser de artesanato. Olha o maluco no meio da rua com um patinete, cara. Muito louco. Aí, aqui que eu acho que é o Natal Luz, ó. Ah, olha, tem um lago ali. A gente passou por aqui da última vez. A gente andou isso tudo aí. Andamos, andamos. Eu não sei se tá no mesmo lugar, né? Pra mim tá diferente que caramba. Não, mas a gente passou. E a gente veio também em época de Natal, que tava tudo iluminado. Só que eu acho que a gente veio antes, bem antes do Natal. Algum tempo se passou e depois daquela loucura do trânsito ali, nós ficamos parados esperando ficar de noite, Stefaninha. Agora a gente vai sair pra dar uma volta pela cidade de Kombi, fazer um Kombi Vlog, mas isso vocês vão ver no próximo episódio. Estamos aqui, ó, no centro de Gramado, na verdade, indo para o centro. E aí, como as luzes que são importantes pra nós, nós decidimos fazer um próximo vídeo mostrando pra vocês as luzes. Então a gente vai circular de Kombi, vai ser isso? Sim, a gente vai circular de Kombi pra ver a rua toda iluminada. Então, por favor, vamos encerrando esse vídeo por aqui, mas o outro já começa. Então, no próximo episódio, fique ligado aí pra você ver as luzes de Natal de Gramado. Por favor, não esquece de deixar seu like. Compartilha com o amigo. Se inscreve no canal. Um beijo grande no seu coração. Até o próximo episódio cheio de luzinhas. No próximo Gramado. E... Paz.